Olha, Miami, Dental, Miami Hoje eu tô de boa, o Felipe tá dirigindo Ele não tá voltando do consulado Amanhã toda no consulado E I-95, a rampa tá fechada Acho que não é pra nós É, não é, nós vamos na Norte Miami não para não, é consulado pra todo lado Norte é do meio Sempre que eu passava com a Sasha aqui, ela falava que ele era o castelo dela Mas ela acertou? Hã? Ela acertou? Não é Não, filho, é porque tinha uma torrezinha, ela falava Ali é meu castelo, ouça O que tá acontecendo aqui, velho? Aqui, velho? Bateu? Nem bater, bateu Não é Não é Não, é pra ir pro aeroporto, eu acho É Olha lá, ó Sara Hadid Linda Aquele prédio Estou apaixonada por ele Isso aqui tudo é pra entrar pro aeroporto, velho É É Não, pra N5 Norte tá ok A gente tá fazendo isso aqui só não sei, velho A gente tá fazendo isso aqui só não sei, velho Pô, mas como é que o cara... Pô, mas como é que o cara... Como... A gente tá mostrando a Bricol A Bricol Eu já não suporto pegar mais a N5 É muito acidente Aqui nós estamos na Fast Lane Na linha rápida Geralmente... A linha rápida é mais rápida Linha Express Ah, é Express Lane Não é a linha rápida, é Express Lane É bem mais rápida 1,75 Pra você andar na Express Lane Hã? 1,75 É 1 dólar e 75 cents Pra andar aqui Aqui tem até mais... O limite de velocidade daqui é maior do que de lá Vocês tão ouvindo? Nem eu sabia 1,75 É porque aqui a pessoa já tá pagando pra chegar um pouco mais rápido Apesar que a 9,5 normal tá andando também É que é incrível como tem acidente Eu acho que é tão... Tá... T portion É mais rápida Aqui meio que já acabou O E-Dpress É, mas o pessoal de baixo Não entra aqui Não, sim, claro Olha lá, olha Olha lá, tá Norte Miami Essa aí é a nova O que? Então de nova Ah, porque tem aquele negócio ali O que? Escreto Daniel? Não, aquele suporte Não, mas é a nova Você acha mais bonita? Não, sei Achei bem feio Rapidinho já estamos chegando 4 o'clock 4 o'clock Vai no porto O avião saindo Rosinha doida pra estar dentro do meio Vai dar que os dias já voltar Pode ver um avião Maria avião Posso filmar o seu? É isso que eu filmo Felipão Felipão Resolvendo os problemas dele Olha que bonito Essas rodovias aqui Tá ficando bonito aqui também, hein, Felipe? Faz acho que 10 anos que eles estão fazendo isso aqui Ah, faz Faz 2 anos É isso que eu trabalho aqui em Dave E eles já estão fazendo isso aqui, mano Eu passei aqui direto Isso faz 3 anos E com a sentada já Que era tudo aberto Tá fechando Vai ficar legal Mais viadutos E é isso aí, gente Um pouco das estradas Que é a 75 595 595, né? Vai cair nessas A 75 Beijo no coração de todos Beijos Não se esqueçam de se inscrever no canal Olha o Felipão Beijos Olha lá O Felipe Na tundra maravilhosa dele E vamos que vamos Até o próximo vídeo